Não fique triste, ou não, muito é parar, ainda que Deus te esqueceu, Deus não vai te esquecer de falar, pois Ele está, você crê que Ele está aqui, Deus é abundante, e ele está aqui, Deus é abundante, Deus é abundante, Deus é abundante, Deus é abundante, ele está aler trustado, Ele está! Viva essa vida! Se você cair e um prendimento, se sala a 20 consola, quando um budista tiver Ele é Deus que é homem, caralho Quem sabe que você é um vencedor Você é a alegória que Deus te mandou Só que lá em cima, eu não sabia A designa a dor, você é um vencedor Ele é meu amigo de te ajudar Você é o problema, é a batalha O Senhor permite cair no chão Você está livre Você está livre Olha só, vamos ver, em nome de Jesus Pois a vitória é tua Recebe sua vitória e sua mente Em nome, em nome do Senhor Jesus Oh, Deus Mais uma hora é passar, vai lá Se você cair, ele te manda Ele te manda Isso, pra ver se não vai dar Quando o outro lindo Ele te liberta Ele é Deus que é homem, caralho Quem sabe que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Só que lá em cima, eu não sabia Se você cair, sai desse calabouço Ele é meu amigo de te ajudar Já em toda a terra, vai lá em cima, eu não sabia Você está livre Você está livre Se você cair, sai desse calabouço Você está livre Mas você cair, sai assim A vitória é tua 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 Vem, vem, vem Sabe quem é a sua notícia, eu soube? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem